Música Olá, tudo bem? É o Baú Prazer que você tenha Obrigada, obrigada a você Prazer imenso Que alegria, vamos reconhecer mais a sua história Grafruitou que você vai pôr aqui no nosso Baú Vou gostar muito de contar essas histórias Queremos Oi gente, Furno do Baú tá de volta E essa semana, olha aqui o meu entrevistado, Maurício Manieri, muito obrigada por me receber na sua casa para abrir sua história, abrir seu baú. Parabéns pelo projeto, muito legal. Obrigada, obrigada. Eu assisti você demais e estou muito feliz de ter você na minha casa. Obrigada, eu é que estou feliz de poder conhecer as suas recordações. Você é uma pessoa de guardar, assim ou não? Sim, guardo recordações e tem objetos também que eu gosto de guardar. Eu não vou dizer que eu sou uma pessoa obcecada nesse sentido, mas eu gosto muito de cultivar também as memórias das coisas que foram vivenciadas. Tanto que eu escrevi um livro nesse sentido aí para poder relembrar essas coisas e mostrar para o público também. Que vai ser o primeiro objeto do nosso baú, porque ele já me mostrou o livro e é como conta a história da sua vida. O Maurício quis começar por aí, então vamos ao baú do Maurício Manieri. E o livro é esse aqui, né? É, é um livro que eu escrevi por essa mão no passado, se chama Jovem Coração. E são histórias, pequenas histórias da minha vida, né? Que eu conto e falo muito das coisas da minha família, da minha infância. E por que escrevi o livro para começo de conversa? Eu acho, olha, eu fui um dos primeiros artistas aqui no Brasil a ter um blog. Então, era uma coisa nova ainda, a internet estava começando aí. Eu fui um dos primeiros caras a ter esse blog e então eu comecei a contar histórias ali, né? E é um exercício muito gostoso, é uma coisa, mesmo uma catagem ali que você vai me colocando. Até porque a gente está voltando, tanto através de um objeto ou relembrando histórias, a nossa perspectiva hoje das coisas é diferente, né? É totalmente diferente. E as coisas mudam realmente, né? E na verdade, esse livro foi uma espécie de uma terapia para mim, assim, escrever essas situações. Então, eu relembrei coisas do passado, coisas que marcaram a minha vida, né? E momentos realmente que foram fundamentais, né? Coisas da minha infância, da minha adolescência. Tem fotos aí? Tem, por exemplo. Vamos pegar aqui uma, aqui ó, isso aqui é uma foto que é, quando eu tinha oito anos de idade, oito ou nove anos, eu acho. Então, ela caia no meu filho. E olha a calça-boca de assino. 70, né? Exatamente. O que aconteceu aqui? Esse dia, eu tinha me apresentado para um público, era uma apresentação da escola de música, que eu estudava piano e tal. E fui lá na biblioteca municipal do Ipiranga, me levantei ao local, estava lotado aqui no dia, né? E aí, o que aconteceu? Eu fui me apresentar, toquei uma música super difícil na época. Toquei uma música muito difícil e o que aconteceu foi que, quando eu terminei, o público todo levantou e me aplaudiu de pé. Então, você vê que eu estou com um sorriso aqui no rosto, aqui, né? Tipo assim, eu fiz o certo, né? Do máximo, lindinho. Então, esse momento, para mim, ele é muito fundamental na minha vida, porque eu decidi, talvez aquele momento fosse, eu gosto do palco, quero estar no palco, é algo que realmente me traz um sentido muito grande na vida, sabe? Foi ótimo a apresentação, teve sucesso. Agora, você começou, e se você tinha oito anos, começou a tocar piano? Eu tinha seis, cinco, seis anos de idade. E por quê? A minha mãe, ela gostava muito de artes, gosta muito de artes, né? Minha mãe, né? E aí, ela colocou todos os filhos para estudar piano. Então, não era comum onde eu morava, um menino, por exemplo, estudar piano. Verdade. Uma coisa muito incomum. E ela colocou eu, que eu tinha o meu irmão mais velho também, e minha irmã, para estudar os pianos, e o mais novo também, que o pai estudou. E aí, foi algo muito mágico, como o piano, eu lembro que o meu pai comprou o piano, e chegou ao piano em casa, e eu fui lá tocar, toquei o do Ré-me-Fá-Sol, eu me apaixonei imediatamente. Que coisa, né? Era pra ser. É, imediatamente. E aí, eu agradeço muito da minha mãe, e a gente era uma, nunca faltou nada pra gente, mas também a gente não era rico, né? Classe média mesmo, tá? Você é do Ipiranga ou de São Caetano? Sou do Ipiranga. Do Ipiranga, você nasceu no Ipiranga? Nasci no Ipiranga. Ah, tá legal. E aí, foi muito importante ter meus pais, né? Deus me deu colocar esses pais, essa minha mãezinha querida aí, que me colocou para estudar piano. Que foi por causa dela que eu me virei, porque ele é um artista, né? Que bom, que maravilha. É um maravilhoso. Que mais você tem de foto? Você viu? Que legal. Dela, deles, dos seus pais, você tem? É, tenho sim. São vivos? Minha mãe é, minha mãe é uma mulher muito independente, né? Uma pessoa, assim... Aliás, você sabe que nós nascemos no mesmo ano, eu tava vendo, você é de 10 de setembro, é isso? Eu sou 24 de agosto, de 70. Ah, é? É tão bom, né? Que nasce em 70, você não acha? Eu acho. Eu acho tão bom, porque é redondo, né? Uma data redonda, um ano tão marcante, né? Com certeza. Virginianos, vamos fazer aniversário. Você é uma pessoa vitalista? Sou, muito. Muito perfeccionista? Muito. Eu também sou. Tô deixando de ser, acho, com a maturidade. É, com a maturidade a gente vai vendo que não precisa disso tudo, né? Exatamente. Porque a gente pode ser feliz sem isso. Que é muito chato. Que é muito chato. Olha aqui, eu me faltou com o pai e a minha mãe, né? E a minha mãezinha, meu pai... Quatro filhos, então? São quatro filhos, né? E, então, eu tenho muito orgulho desses dois seres humanos aqui com meus pais, né? Realmente, eles nunca me faltou absolutamente nada. Eles me passaram realmente... As coisas mais importantes são os princípios, os valores, né? As coisas que eu levei pra frente na minha vida, né? Deixa eu ver. Que bacana. Então, esse livro já tá nas livrarias. Sim, sim, né? Jovem Coração, Maurício Manieri. Que bacana, Maurício. Que legal. Obrigado. Laí Ribeiro, Marcos Quintela, Joia Bergamo, vários Pestoquinho. É, meus amigos, queridos. Vamos falar em Toquinho. Qual é o seu grande número da música? Não necessariamente brasileiro ou, enfim, internacional. Qual é? Existe um? Eu acho que não tem uma pessoa. Uma só é difícil. Eu gosto muito de música sem gostei, né? Então, eu... Por exemplo, o brasileiro, o Toquinho realmente é um artista espetacular, né? Inacreditável essa capacidade dele como artista. O Ed Motta é um cara que eu gosto demais, que eu gosto também. Tim Maia, né? Eu gosto muito de cantar as músicas dele. Tem canções do Roberto Carlos que eu gosto demais, que é um artista espetacular, né? Então, é difícil falar, né? Os internacionais, sei lá, tem tanta gente que eu gosto. Daniel Rich, Steve Wonder, Black Knight, sei lá. Vixe, é muita gente. É muita gente. A nossa querida, a Toni Brackston, que eu adoro. Não sei. Tem muita gente boa. Por exemplo, eu gosto muito de Sergei Rachmaninov, por exemplo. Que é música clássica, que é música clássica, que é música clássica maravilhosas, né? E dos clássicos do piano, compositores? Liste, eu gosto de tocar também, porque eu sou pianista clássico. Sim, sim. Então, eu gosto de tocar Liste, eu gosto de tocar Chopin, Bach, também, eu gosto. Eu tive essa música, essa vida do artista e essa possibilidade de a gente poder se expressar através da música é algo maravilhoso. Mas eu tive possibilidade, por exemplo, quando eu estudei na faculdade de piano e eu tinha uma pessoa muito elegante, que me mostrou tantas coisas maravilhosas na música, que me mostrou de Bach, me ensinou a tocar Bach direitinho, Liste, né? Que eu adoro, sou apaixonado. Eu gosto muito de música erudita, música clássica. Sim, maravilhoso. Para amplos ouvidos e para a alma. Vamos para o próximo? Vamos, vamos. O que você vai escolher? Vou escolher esse daqui, ó. Que é isso aqui, que é o... Ah, essa chuteirinha aqui. Uau, jogador de futebol? É, eu adoro futebol. É. Eu sou muito apaixonado por futebol. Esse aqui foi um evento de um amigo meu que chama-se Líderes em Campo, né? Do que eu li do amigo Désio Clemente. E eu ganhei esse daqui como o melhor jogador daquela época. Isso é de quando? 2001. É. 2011. Líderes em Campo. E aí, eu acho que eu marquei o gol principal da partida. Eu acho que era o homem da partida. Ah, ah. E eu... E eu achando que isso aí está sendo uma coisa, assim, de jogador de futebol frustrado. É, mas é o mesmo. É, mas é o mesmo. É, é o mesmo. Ele falou, esse aqui eu quero mostrar. Não dá pra ser tudo na vida, né, Igor? Então, eu sou só um jogador amador, né, de futebol e tal. Mas, pelo fato de ter sido como artista, eu tive a possibilidade de conhecer muitos jogadores, né? E eu sou palmeirense, eu adoro futebol e tal, frequento estágio, né, tudo mais. E eu tive a oportunidade de jogar com esses jogadores, ex-jogadores, né? Mas, imagina eu, porque tem até uma imagem que você quiser mostrar depois aí. E eu marco no gol, fazendo tabelinha com o Ivair, com a grande maioria. E que golaço do Maurício, rapaz! Na tabela com o Ivair, você viu, você viu? Então, é algo assim que... Uma vez eu estava fazendo esses jogos aí, E eu falei, gente, eu estou jogando com os caras, meu! Que eram seus ídolos, né? Que você assistia como torcedor, né? E eu comprei as crianças, jogador de futebol, né? E, escuta, esse troféu parece, é? Chuteira de ouro? É, 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 parecido. Nada como acreditar, né? Onde é que tem nada a isso? Na minha estúdio, eu tenho um jogadinho dos troféus. Ah, que bacana! Então, é muito legal. Hoje eu tenho até, no Twitter, a gente tem um grupo lá de palmeirense, né? Que fica lá comentando o jogo, é muito divertido, né? E tem uma audiência grande até no YouTube, por causa desses comentários de futebol aí. Acho que é um torcedor, um torcedor, né? Sim, sim, sim. E é mais uma diversão, mais uma condição aí que a gente tem também, né? Deixa eu ver. Muito bacana. Muito legal, ó! A chuteira do Maurício Manieri. Vamos lá? Vamos. E tem essa daqui, é um objeto muito legal. É essa rosa aqui. Eu ganhei na peça de casamento do Marcos Milhom. Que lindo, né? Bela lembrança, né? Bela ideia de lembrança. E o que aconteceu nesse dia? Eu comecei a namorar com a minha mulher. Então, é... A minha mulher é uma pessoa muito importante na minha vida, né? E a gente tem a nossa família, que é o Marcos, que nasceu também. Então, esse momento foi um momento muito especial pra mim, muito importante. E que eu guardo com muito carinho. Você não a conhecia até então? Eu já conhecia a Isa, já, né? A Isa trabalhava juntos. A gente começou pra... A Isa foi minha assessora, né? Ah, tá. Ela trabalhava como... Hoje ela trabalha como apresentadora de TV, é repórter do Amor e Junior. Sim. Mas, na época, ela era a minha assessora, trabalhava comigo, né? E depois, nós temos determinados relacionamentos, que já tinha antigos e tal. E nós éramos amigos e aí acabou, começamos a namorar. Aí, nesse momento, a gente começou a namorar, eu pedi ela em namoro nessa festa. Ah, tá. Você já tava ali com o casinho e na festa, você, no casamento, você empolgou. Sim, a gente tava ali, né? Tipo, né? Ficando. É. Aí, naquele momento, eu peguei e pedi ela em namoro. E apresentei ali pras pessoas que ela era minha namorada. Então, foi um momento muito... Quantos anos já juntos? Eu conheço a Isa desde 99, né? Tá. Casados? Casados, aí fui em 2008. Tá. Então, nós estamos quase 10 anos casados. E a gente se conhece aqui, eu sou um bom de conta, mas 18 anos, né? É, faz bastante tempo já. E o Marco, seu filho, hoje tá com? 7 anos. 7 anos. Único, por enquanto? Por enquanto, único. Por enquanto. Gostaria de ter mais, mas aí não depende só de quem tinha. Ela tem que querer também. Ela também quer, mas não é só isso, né? Tem que ver o que mandar pra gente, né? Sim, claro, claro, claro. Então, eu tenho muito carinho. Que lindo. Que lindo. Lindo. Muito bonito. Uma flor de prata, deve ser, né? É, de uma graça. Linda. Linda lembrança pra um casamento, né? Que lindo. Adorei. Boa sorte. Vou pegar um pouquinho. Quem sabe, né? Quem sabe. Com os entrevistados, a... Que foi a Simone Gutierrez, aquela atriz de musicais, canta maravilhosamente bem. Sim, uma graça, uma graça. É, ela encontrou, quando criança mostrou pra gente, um trevo de quatro folhas. Hum. Guardou. Ela também já aproveitou. Os bons fluidos, tal. Vamos lá, seguido no nosso baú. O que agora? Então, aí tem esse objeto aqui, que é muito significativo também. Que é um prêmio que eu ganhei, né? Um dos primeiros prêmios que eu ganhei vindo da música. Prêmio Multishow. É, que foi o artista revelação, né? Em 1999. E foi muito legal, nesse sentido, que eu sempre tive o sonho de ser um artista reconhecido. Então, a metade da música foi bem diferente. Geralmente, as pessoas começam trabalhando amor, sei lá, né? Sei lá. Ou em banda de rock, não sei o que. No seu caso, você saiu do clássico, é isso? Não, eu, tipo, estudei música clássica e tal. Seguindo para uma carreira, vamos supor, velho, poderia ser um concertista, na verdade, né? Erudita. É. Mas aí, o que aconteceu? Na adolescência, eu também estudei química. É, eu ouvi falar que você quase foi engenheiro, né? Exatamente. Estudei química, me formei. Aí, comecei a trabalhar numa empresa, uma multinacional, muito importante, né? Americana. Até trabalhava na área de pesquisa e tal. Negócio top, né? Mas aí, sabe quando dá aquele vazio ali? Só, pô, isso aqui não tem nada a ver comigo, né? Nada a ver. Eu lembro até que o cara que era o meu gerente falava, se ele der, é melhor para você ir com música, né? É, ele está falando, me dá música, porque aqui, realmente, você não é. E era verdade. Aí, um belo dia, eu estava no laboratório lá e pensei assim, pô, quer saber, eu vou largar tudo isso aqui, vou seguir minha paixão, que era a música, né? E começou como, então? Eu peguei e fui dar aula, né? Eu abri uma escola de música. E foi muito legal na época, muito gostosa. Eu abri junto com o meu irmão, Marcelo, né? Foi um período gostoso, fiz muitos amigos e aprendi. Aí, ali, eu tive a oportunidade de estar com o piano todo dia, né? Então, toda hora, eu estava tocando, me mudava a aula, parava um pouquinho e tocava. Então, todo momento com a música e aquele envolvimento, aquela entrega ali, foi algo que foi preparando para eu ser o artista que eu seria depois de alguns anos. Eu abri a escola de música e depois de 10 anos que eu fui fazer sucesso. Mas, nesse interim, eu fiz várias outras coisas. Eu gravei tingos, eu trabalhei com artistas, eu fui tecladista de vários artistas. Começou a conhecer o métier, né? Que a gente fala, as pessoas, fazer contato, aprender com essas pessoas todas, como é que funcionava também, essa carreira, né? E é legal, porque eu estava meio quase, eu era o backstage, eu não era o principal. Então, eu estava aprendendo com aquelas pessoas, foi muito importante a oportunidade que eles me deram. Com internacionais, inclusive, né? Trabalhei com artistas internacionais, muito famosas. E foi muito legal esse aprendizado, esse contato com essas culturas diferentes também, maneiras de trabalhar de formas completamente diferentes. Então, isso realmente me fez com que eu pudesse me tornar o artista que eu seria, né? E, em 98, eu lancei esse primeiro álbum, foi um disco a noite inteira, que é um disco realmente de grande sucesso e tal. E aí, eu ganhei esse prêmio. Artista Revelação. É, quando eu ganhei esse prêmio, eu falei, gente, que maravilha é isso, né? E eu estava ali do lado de artistas consagrados, que eu admirava, né? Quem estava concorrendo com você, você lembra? Eu não me lembro, mas eu sei que era o meu prêmio em si, e vários outros artistas que eram consagrados, né? Então, na verdade, eu fiquei pensando, foi uma coisa maravilhosa, né? Como era legal a vida, e você acreditar, ter fé, e conseguir realizar as coisas, e a oportunidade que Deus me deu de estar lá. Você está segurando, porque ele já está acambaleado, já, né? É, já está meio assim, mas eu vou restaurar ele. É, foi quando então você se revelou. Que maravilha! É um prêmio importante, né? Foi muito importante, foi muito bacana também, muito legal. Lindo, lindo. Esse aqui é um objeto agora, que está fora do baú. Vamos pegar um objeto que está fora do baú, porque não couve, e vocês vão entender bem por quê. Aí tem esse violão aqui, né? Esse violão aqui é o violão do meu irmão. Esse violão é um violão muito bonito, do Gretchen, né? Que meu irmão comprou lá nos Estados Unidos. O meu irmão, o nome dele é Marcelo, ele faleceu, em 2004, né? E olha aqui as fotinhos, eu com ele aqui, ó, fazendo o show, né? Você começou com, bom, começou eu não digo, mas em algum momento a carreira... A história de Marcelo, nós ouvimos juntos, né? Ah, tá. Ele também tocava? Tocava todos os instrumentos. Um gangue, artista, espetacular, mais novo. Ah, tá. E espetacular. E aqui também era ele tocando violão aqui, né? E o Marcelo, a gente, na verdade, ele não aparecia como artista, assim, mas ele tinha uma função muito importante dentro da minha carreira também, né? Ele estava sempre no meu show, ele era o meu produtor, musical também. E, na verdade, ele foi, assim, uma pessoa, um grande amigo meu, uma pessoa muito próxima, um parceiro. Dos irmãos, assim, o mais próximo nesse sentido, de estar toda hora, né? Exatamente, né? Dividindo tudo com você, como você disse. Sim, morou muito tempo junto comigo, dividiu os meus sonhos também, que é o sonho de nós, que é o nosso, sermos artistas reconhecidos, né? Faleceu do quê? Morreu do coração, meu irmão, né? Ah, quantos anos? Meu irmão estava com 33 anos. Com infarto? É. Fulminante. É. Dizem que quanto mais cedo a pessoa tem um infarto, mais... Que tristeza, não? Foi. O irmão, né? E foi até que naquele dia que ele faleceu, um pouco antes eu tive uma grande oportunidade de ter uma conversa muito particular com ele. Naquele dia eu liguei para ele várias vezes, que eu queria conversar com ele e tal. E ele ficou meio reticente e tal. E acabou vindo ainda com casa e tal. E ele chegou aqui e falou, pô, irmão, que bom que você fez. É um abraço grande dele. Que maravilha. A gente pegou, sentou ali na cozinha. E falou, bom, você me chamou, você quer falar o quê, né? Afinal, de bom, você quer tanto falar comigo, né? O que você quer? Eu falei, olha, sabe por que eu te amei aqui? Ele falou, por quê? Eu falei, só para te dizer que eu te amo. Só isso. Que coisa. Juro. Foi um grande presente que Deus me deu de poder despedir do meu irmão da maneira mais pura. A gente teve uma conversa tão legal, sabe? Uma conversa que limpou completamente. Falei, pô, eu quero... Não, é que imagino que tenha servido de grande consolo depois que ele faleceu, né? Eu tive aquela conversa, né? Isso deve dar um consolo. Exatamente isso. É. Sabe, então foi algo assim que realmente eu... Foi um presente. Só que não ficou nada em aberto. E esse violão era dele? Era dele. E aí eu fiquei com a herança dele, né? Com esse violão que eu guardo com muito carinho. Logo quando a gente chegou, esse violão está na sala. Um lugar de destaque na sala. Que bacana, né? Eu tenho muito carinho, muito respeito e muita gratidão por ter... Não por ter partido tão cedo, né? Mas ter a oportunidade de ter estado com ele por 33 anos, que foi realmente algo muito importante para mim. Fica com o violão, mas antes vamos só encerrar com esse aqui, né? É. Que é a família. A minha família. A gente já estava falando da Isabelle, né? O Marco. E o Marco, que é o meu querido filho, né? Eu tenho... Que é o meu maior presente mesmo. O meu maior... Que é a minha família, né? Eu tenho muita paixão pela família, das coisas da família. Sou uma pessoa meio... Até... Meio das antigas nesse sentido, né? Eu gosto muito de cultivar as coisas. Sou um pai também muito presente do meu filho e tudo mais. Já está tocando piano. Eu já ia perguntar, não precisa, né? Já, né? Gosta, curte... Amo. Tá no palco, ele vai no meu show, me apresenta. Ele tem uma desenvoltura muito grande, assim, sabe? Muito legal. E o jeitinho que está tocando piano é o mesmo que o meu. Juro. É impressionante. E ele é muito parecido com você também, né? Ele tem o meu jeito. Ele tem, assim, fisicamente parecido. Mas ele é muito da personalidade da Isabelle, né? É? É. É muito impressionante. Isso é bom ou ruim? É bom no sentido que... Tem dois aspectos, né? Que a Isabelle, ela é muito elétrica, ela é... Ela é exposta, animada. Exposta, né? É realizadora. Ela é muito comunicativa, né? E... Mas... O que eu poderia dizer que é meio ruim é que é muita coisa, né? Eu não dou conta. Ela vai ter que estar pensando pra você. Vamos lá. Vamos lá. Eu brinco aí. Eu falo, você... Você é, meu... É um furacão. Ela não parte. Ela te empurra, né? E é muito bom, porque isso não impulsiona também. É, verdade. Bom, impulsiona é a palavra. É. Pra gente encerrar, aproveitando que você tá com o violão do seu irmão, eu queria te pedir pra gente, já que você é um músico maravilhoso, pra gente tocar algumas músicas que tenham te marcado ao longo da sua vida. Com certeza. Então, começando pela infância, tem alguma música que te remeta à infância que você toca e você fala, nossa, essa é de criança? Ah, tem várias, né, meu? O que que você escolheria? Um trechinho assim. Deixa eu pensar aqui. Pensa. Tem uma música que me lembra muito da minha infância. Eu nunca toquei essa música, mas vocês vão dar um pausinho, eu vou dar uma ensaia daqui e eu vou tocar. Tá bom, tá bom. Que é uma música de um cara até que eu conheci ele pessoalmente, que foi o BJ Thomas, né? Que é um cantor que interpretava as músicas do Burt Bach, era um cara espetacular. Tive o prazer de conhecer ele pessoalmente e ele tinha uma música que é da minha infância e eu lembro que na escola a gente tinha uns bailinhos de sábado, alguma coisa assim, né? E tocava aquela música, olha quem rolou o bairro. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Que eu amei, me amei, me amei E eu amei, me amei Bem 70, né? Amo! Você gosta de música romântica? Amo! Eu amo, sempre gostei Sempre gostei A música, eu lembro que naquele momento Eu estava apaixonado pela minha classe Muito apaixonado E eu lembro que a música marcou Imediatamente E pra sempre Que bacana! E a música tem esse poder Volta ao passado Com o pantané E seu maior sucesso? Qual foi? É uma música chamada Bem Querer Tem uma história interessante Que foi pra novela Foi Quase dez Dez músicas temas de novela E Fora músicas que eu gravei pra filmes Foram treze filmes Eu gravei uma trilha pra Cantando músicas do Elton Joe Que me da Dreamworks Maravilhoso E gravei também pra Disney Junto com Ivan Lins Uma música linda chamada Mas essa música especificamente O Bem Querer Quando eu peguei e Compus essa música Eu não ainda estava Isso foi em 97 Eu estava Estava não com esses artistas Que eu trabalhava Estava no hotel E aí eu dormi naquele dia Naquele hotel lá E eu falei Está meio simples lá E aí eu sonhei Eu sonhei E quando eu cheguei em casa Aí eu sentei a perna ali e tal E me veio a música Aí eu comecei a relatar na música O sonho que eu tinha tido Aí é uma coisa muito louca né Claro Está meio mística assim né Não tem mais É Baby Ontem tive um sonho Sonhava que você Beijava minha boca Era tão bom E aí Ah Deslizando no meu corpo Me deixando louco Pena que isso tudo é só sonho Que que eu faço só você que eu venero Ainda te amo meu amor Ainda te quero Sem você não vivo nem um segundo Sem teu amor fico perdido no mundo Como era bom amor te ver sorrido Ai que lindo que lindo E ter você me passou pra vida inteira Te carinha minha linda sereia Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Meu bem querer Clássico de Moisés Maria Sem dúvida E aí foi interessante Porque tem esse começo Aí toda hora que o cara me passa Passando a música Ela lembra essa música Isso é uma coisa muito legal Porque a música Quando ela tem essa capacidade De passar pelos anos E tal E permanecer É porque ela é rino Ela é uma música realmente marcante Nossa Que é presente pro artista Que é maravilhoso isso É pra poucos Realmente Então me sinto muito agradecido Por ter composta essa música Porque você tem que ter um sonho O movimento De eu estar trabalhando com outras pessoas Aí isso fez com que eu pudesse me tornar um artista reconhecido nacionalmente Voltando E família Que música que Falam de coisa de família Assim Família que eu digo Seus pais Irmãos Tal Então tem uma Eu acho que tem uma música Que realmente pra mim É a mais importante Que eu compus nesse sentido Né Eu Que é a música O Cor do Sol Então O que que é essa música aí É Quando eu fiquei sabendo que eu ia ser pai Eu Falei Pô vou fazer uma música pro bezinho Aí Eu tava grávida E tal E aí Eu falei Pô o que que eu posso fazer e tal Falei Poxa Chegou o Cor do Sol É tão bonito né Então eu quero algo que o Marco A criança Eu não sabia nem se era menino ou menina Falei A criança ela possa Relembrar Ter um sinal entre eu e essa pessoa O Cor do Sol E é o Cor do Sol E aí eu fiz a música né Você não sabe quanto tempo quis ter Meu pequeno talismã O presente mais precioso que ganhei de Deus Minha estrela da manhã Não vá Não, não, não vá Achar que alguém te esqueceu Pois não há Não, não, não há Alguém que te queira mais que eu Quando o Sol ficou Pelo amor Lembra que eu Sempre estarei com você Um sinal De mostrões De nosso amor O Cor do Sol Vai lembrar sempre de você né Que bela homenagem É, então eu sou Acho que o melhor presente realmente É a verdade É o que eu falo na música O presente mais precioso que eu ganhei de Deus Que me fez realmente amadrecer Que me fez crescer Que esse relacionamento Somente trouxe coisas Fantásticas Maravilhosas Que te traga muito mais alegria É o que eu te desejo Boas recordações na sua vida Obrigado por favor Vou mostrar um pouco mais dessa história Do Maurício Manieri Tá bom? E a gente se encontra Na próxima terça-feira Com mais um Fundo do Baú Até lá Beijão Tchau Maurício Maurício, no fim de toda entrevista Eu venho com uma Polaroid Que é das antigas Essa é moderna Mas enfim Polaroid é uma coisa das antigas Pra gente tirar uma selfie aqui Tá bom E a ideia Já que o programa é sobre recordações É que você tem essa recordação aqui nossa Muito obrigado Pra guardar Obrigada a você Foi muito bacana Sucesso pra você Parabéns pelo seu trabalho Obrigada O seu também E tem Eu lembro que quando eu cheguei assim Aquele montuado de pedaço de avião E logo com eles corpos já incinerados E eles cobrindo Então assim Foi uma coisa que me marcou profundamente Mas que foi uma das melhores experiências que eu tive como jornalista